Música Noutro tempo a fidalguia Que deu brado na estourada Frequentava a moraria Em muito palácio havia Descanso e guitarrada Frequentava a moraria Em muito palácio havia Descanso e guitarrada Uma história que eu vou contar Conta-me a certa velhinha Uma vez que eu fui cantar Ao salão do titular Lá para o passo da rainha Uma vez que eu fui cantar Ao salão do titular Lá para o passo da rainha Um início salão doirado De ambiente nobre e sério Para ouvir cantar o fado E é sempre um embolsado Personagem de mistério Para ouvir cantar o fado E é sempre um embolsado E é sempre um embolsado Personagem de mistério E é sempre um embolsado E é sempre um embolsado P cuando notoIII Porque hoje não fica ninguém Embolsado y embolsado E é sempre um embolsado E é muito illustrates Entra o Ooof Ouve beija-me o real e depois cantou-se o fado Era del rei de Portugal Ouve beija-me o real e depois cantou-se o fado